Cavalo, cavalo, e aí tchê nenê, pedi pro papai noel um foguetão de natal, fica rico esse ano pra forgar no litoral, pedi pro papai noel Aí parça, cê tá precisando de uma intro chave pro teu canal, um banner parça, e o meu BR tio, primeiro link da descrição faz banner, faz intro, o moleque, mano, é brabo tio, é brabo Primeiro link da descrição é o link da minha intro que ele fez, beleza, ele postou lá, ficou chave demais, vai lá se inscreve no canal dele, troca umas ideias com ele que ele faz até parceria, beleza, se não você compra, não é caro, beleza rapaziada Então mano, primeiro link da descrição, confere lá que o moleque é brabo, e agora toma essa intro que mano, tá chave tio E agora isso